Então, hoje nós vamos falar sobre a era da vida marinha em Urântia, na nossa aula 2.2.3, né? Nesta aula, ela vai ter os seguintes tópicos, a vida marinha primitiva nos mares rasos, a idade dos trilobitas, o primeiro estágio de inundação continental, a idade dos animais invertebrados, o estágio da segunda grande inundação, o período dos corais, a idade dos... O estágio da grande emergência de terra, o período da vida vegetal na terra, a idade dos peixes, o cinco, o estágio da movimentação da crosta, o período carbonífero das florestas de fetos, a idade das rãs, e o sexto, o estágio de transição climática, o período das plantas de sementes, a idade da atribulação biológica. O interessante que é ter essa história na revelação, porque a nossa ciência, ela tem teorias, ela quase chega a essas idades, mas aqui no livro de Urântia elas estão bem estabelecidas, né? Esse documento, ele foi revelado por um portador da vida, que está aqui nos observando, deve estar vendo nessa apresentação, não sei. E então, e eles vieram, eu digo, nos presentear com essas informações, porque na realidade, não sei, alguns falam alguma coisa, outros falam outra, mas estamos no caminho, a ciência está no caminho certo, né? E só, nós vamos ver ali que alguns anos, às vezes, alguns milhões de anos, né? Vamos dizer assim, é considerado o nascimento, por exemplo, da vida, a implantação da vida. Consideramos a história de Urântia, tendo seu começo há cerca de um bilhão de anos, abrangendo cinco eras maiores. Na aula anterior, nós vimos que há um bilhão de anos, Urântia foi batizada cosmologicamente com esse nome, né? Urântia. O que estava certo de que haveria a implantação da vida. Então, essas cinco eras são a era da pré-vida, que se estende pelos primeiros 450 milhões de anos, aproximadamente desde a época em que o planeta atingiu o seu tamanho atual, até o tempo do estabelecimento da vida. Os vossos pesquisadores designaram esse período como a era arqueozoica. Número dois, a era da aurora da vida, que abrange os 150 milhões de anos seguintes. Esta época interpõe-se entre a era precedente de pré-vida, ou idade dos cataclismos, e o período seguinte de uma vida marinha mais desenvolvida. Essa época, os vossos pesquisadores consideram a época proterozoica. Então, aqui, é mais ou menos como estava o planeta, né? Ele não tinha essa configuração como tem atualmente. Ele tinha um outro tipo de configuração, que era uma massa só de terra nessa época. A era da vida marinha, número três, a era da vida marinha, cobre os 250 milhões de anos subsequentes, e é mais conhecida vossa como sendo a era paleozoica. Número quatro, a era da vida terrestre primitiva, estende-se aos 100 milhões de anos seguintes, e vossa conheceis como a era mesozoica. Número cinco, a era dos mamíferos, ocupa os últimos 50 milhões de anos. Esta era, de tempos recentes, é a conhecida como a era senozoica. A era de vida marinha, assim, cobre ser um quarto da vossa história planetária. Pode ser subdividida em seis longos períodos. Cada um caracterizado por certos desenvolvimentos bem definidos, tanto nos domínios geológicos, quanto nos reinos biológicos. Então, aqui, né, um resuminho dessa primeira parte. Então, aqui, né, a um bilhão de anos, o início de Urântia, depois a era de pré-vida, 450 milhões de anos, a era da aurora da vida, 150 milhões, a era da vida marinha, 250 milhões de anos, e da vida terrestre, 100 milhões, e da era dos mamíferos, 50 milhões. No início dessa era, o fundo dos mares, as extensas plataformas continentais e numerosas bacias e vitorâneas rasas estão cobertas de prolífera vegetação. Então, antes apareceram os vegetais, a vegetação. Então, o fundo do mar, e isso não é mostrado em muitas figuras dessa era, então eu coloquei aqui um fundo do mar mais atual, mas ela já tinha bastante vegetação no fundo do mar nessa época. O primeiro apareceu, apareceu a vegetação. As formas mais simples e primitivas de vida animal já se encontram desenvolvidas, a partir dos organismos vegetais precedentes, e os organismos animais mais simples já percorrem o seu caminho gradualmente ao longo das linhas costeiras, das várias massas de terra, e, enfim, os inúmeros mares interiores ferviram de vida marinha primitiva. Como tão poucos desses organismos iniciais tinham carapaças, pouquíssimos foram preservados como fósseis. Todavia, o cenário está pronto para o capítulo da abertura daquele grande livro de pedra de preservação dos registros da vida, tão metodicamente depositado durante as idades que se cederam. Então, está tudo nos fósseis, né? Então, aqui, o que a ciência nos diz atual e o que o livro de Urântia, né? Isso se chama coluna geológica. Então, aqui estão, vamos dizer, o livro da vida, né? Depositado aqui os fósseis. Então, enquanto aqui o período o período paleozoico, aqui, para a ciência, 540 milhões de anos. Já para o livro de Urântia, é 250 milhões de anos. O mesozoico, 100 milhões. A era senozoica, aqui é quase igual, 65 milhões, né? E o livro de Urântia, 50 milhões, tá? E antes, aqui, a era de pré-vida, né? 450 milhões de anos atrás. E aqui, já, começando aqui, né? Mais ou menos, que é no Cambriano, 542 milhões. E aqui começa, eles até mostram os trilobitas, né? Que a gente vai estudar. essa parte aqui, que é o paleozoico. O continente da América do Norte é maravilhosamente rico em depósitos, contendo fósseis de todas as eras de vida marina. As primeiríssimas e mais antigas camadas estão separadas dos últimos extratos do período precedente, por grandes depósitos erosivos que nitidamente distinguem esses dois estágios do desenvolvimento planetário. Então, é tudo separadinho. E dá pra ver bem as camadas e as eras. Então, aqui, né? O Grande Cânion, ele é um grande exemplo desses depósitos. E fica em Utah, nos Estados Unidos. Então, aqui, a primeira parte da vida marinha, né? Que é a idade dos trilobitas. Esse aqui, ele tá bem, ele tá grande assim. Existiram trilobitas grandes, mas a maioria era bem, tinha centímetros só. Por volta da aurora desse período de relativa que é tudo e na superfície da Terra, a vida está confinada aos vários mares interiores e a linha oceânica do litoral. Pois não evoluiu ainda nenhuma forma de organismo terrestre. Os animais marinhos primitivos estão bem estabelecidos e preparados para o próximo desenvolvimento evolucionário. As amebas são os sobreviventes típicos desse estágio inicial de vida animal, tendo surgido mais para o final do período precedente de transição. Então, lembrando que a ameba é um animal unicelular e é composto por apenas uma célula. Em função do seu tamanho, em média 0,2 milímetros e é observável apenas com a ajuda do microscópio. É classificado como protozoário e sua vida remonta ao período de origem do nosso planeta. Com isso, não, e que pede. A vegetação agora pela primeira vez avança a terra acima e logo faz um progresso considerável da adaptação ao habitar no marinho. Subitamente, sem gradação de ancestrais, surgem os primeiros animais multicelulares. Os trilobitas evoluíram e durante idades eles dominam a terra, os mares. Do ponto de vista da vida marinha, esta idade dos trilobitas. Na parte mais recente dessa época, grande parte da América do Norte e Europa emergiu dos mares. A crosta da terra estava claramente estabilizada, montanhas, ou melhor, altas elevações de terra ergueram-se ao longo das costas da Flávia e do Pacífico nas Antilhas do Sul da Europa. Toda a região do Caribe estava bastante elevada. Então, aqui, nesse subitamente, eu coloquei até no atos ali que esse subitamente ele é natural. Eu acredito que esteja nos planos dos portadores da vida que de repente tenha esses seres que estejam preparados, quem sabe a selenidade da água e estejam preparados para surgir e eles surgem de repente sem nenhum ser anterior, vamos dizer assim, se bem que já existiam as anelas. Há 390 milhões de anos, as terras estavam ainda elevadas. Em partes ocidentais e orientais da América e na Europa ocidental, podem ser encontrados os extratos de rocha depositados durante essas épocas. e essas são as rochas mais antigas a conter fósseis de trilobitas. Havia muitos longos golfos em forma de dedo com a água projetando-se para dentro das massas de terra nos quais foram depositadas essas rochas contendo fósseis. Então, eles explicam aqui como que esses fósseis foram depositados, como que você pode achar esses fósseis. Dentro de uns poucos milhões de anos, o Oceano Pacífico estaria começando a invadir os continentes americanos, o afundamento da terra foi devido principalmente ao ajustamento da crosta, embora a movimentação lateral da terra, a movimentação continental fosse também um fator. Então, quer dizer, a terra se movia sempre mais ou menos de 10 em 10 milhões de anos, a terra era invadida pelos mares, pela água, e depois subia novamente, isso tudo por causa da movimentação das camadas da terra. Há 380 milhões de anos, a Ásia estava fundando e todos os outros continentes experimentavam uma imersão de pouca duração. À medida, porém, que essa época avançou, o Oceano Atlântico, recém-surgido, fazia grandes incursões em toda a costa adjacente. O Atlântico do Norte e os mares árticos estavam então ligados às águas meridionais do povo. Quando esse mar do sul invadiu a depressão apalachiana, as suas ondas quebraram-se a leste contra montanhas tão altas quanto os altos. Em geral, contudo, os continentes eram terras baixas e desinteressantes, bastante desprovidas de beleza cênica. então eu vou passar para vocês alguns minutos de um filme que fala sobre a evolução dos continentes. Então, aqui, como que a Terra estava, né? E aqui, o tempo, 463 milhões de anos, tem a duração do dia, nessa época, 21 horas, a temperatura média de cada. Então, é bem rapidinho, e vamos, ele, eu até disponibilizei no, 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 mas, aqui também tem, disponibilizei no, nos slides, também, quem quiser, para ver inteiro, né? Porque é desde o início e é bastante interessante. Para quem não viu, para quem viu também, para recordar. os continentes estavam bem diferentes para que possa me ativar. Por isso que ela disse que sabia, o que é o que? Porque não dá para saber o que é a América do Norte, que não é. Então, naquela época, eles sabiam, que aquela parte ia ser o que na América do Norte, ia ser a América do Norte, ou Ásia, coisa. que ela disse e ela disse e a América do Norte. Muito interessante, não é? Nossa, bacana. Dá para perceber em milhões de anos a Terra se movimentando. Eu achei sensacional. Legal. E como era diferente, há 450 milhões de anos atrás. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma massa de Terra, mas estava diferente há 380 milhões de anos. Estava bem separado ainda. Então, se tivesse o formato, só para a gente... Ele fala aqui da depressão apalachiana. E eu achei... Deixa eu colocar. Onde seria aqui o mapa dos Estados Unidos, né? Essa depressão fica aqui a leste dos Estados Unidos. Depois nós vamos... O livro também fala das montanhas rochosas, que fica, então, a oeste dos Estados Unidos. E aqui há muito, muitos fósseis. São encontrados muitos fósseis. Porque a Terra, ela se remexeu como se fosse assim um... Como se estivesse fazendo um bolo e daí vinha a Terra de baixo, vinha para cima, ia de cima por causa das erupções vulcânicas. Então, ali. Os depósitos sedimentares dessas idades são de quatro espécies. Os conglomerados, matéria depositada perto das linhas da costa. Os arenitos, depósitos feitos em águas rasas, mas onde as ondas eram suficientes para impedir o depósito de lodo. Os xistos, depósitos feitos em águas mais profundas e calmas. E o calcário incluísse aqui os depósitos de conchas de trilobitas em águas profundas. Porque muito é desses animais aí, né? É formado de animais. Os fósseis de trilobitas dessa época apresentam certas uniformidades básicas. Acompanhadas de variações bem assinaladas. Os desenvolvimentos animais iniciais das três implantações da vida. Porque, lembrando que foram feitas três implantações de vida. Então, os animais eram diferenciados. Aqueles que apareceram no hemisfério ocidental eram ligeiramente diferentes daqueles do grupo eurasiano e australásico. Ou australiano-antártico, que foram as três implementações de vida, né? Então, eu achei esses três tipos aqui. Todos eles são trilobitas. Há 370 milhões de anos, ocorreram submersões tremendas. Olha, passando já 10 milhões, submergiu de novo. Quase totais da América do Norte e da América do Sul. Seguidas do fundamento da África e Austrália. Apenas algumas partes da América do Norte permaneceram acima desses mares rasos do Cambriano. Cinco milhões de anos mais tarde, os mares estavam retraindo-se diante da elevação da terra. E todos esses fenômenos de afundamento e elevação de terras não eram drásticos. Acontecendo vagarosamente durante milhões de anos. Porque hoje em dia, até tem alguns, algumas pessoas falam, né? Nossa, a água que as praias vão invadir. Mas isso não se dá assim. Isso se dá muito devagar. E milhões de anos para que o mar invada, né? A gente vê, lógico, alguma movimentação mais drástica, muitas vezes. Mas é aqui e acolá. Não que de repente vá haver. A não ser que haja um terremoto muito grande, né? Os extratos contendo fósseis dos trilobitas dessa época afloram aqui e ali em todos os continentes. Exceto na Ásia Central. Então, na Ásia não tem muito fóssil de trilobita. Em muitas regiões, tais rochas são horizontais. Mas nas montanhas, elas são inclinadas e distorcidas por causa da pressão e das dobras. E tais pressões modificaram em muitos locais o caráter original de tais depósitos. O arenito transformou-se em quartzo. O xisto transformou-se em ardósia. Enquanto o calcário converteu-se em mármore. Então, vejam que interessante, né? O arenito em quartzo aqui. O xisto transformou-se em ardósia. Essa aqui é uma pedra da ardósia. E o calcário em mármore. Então, eu tenho um exemplo aqui de mar. Há 360 milhões de anos, as terras ainda estavam emergindo. A América do Norte e a América do Sul encontravam-se bem acima do mar. A Europa Ocidental e as ilhas britânicas estavam emergindo, excerto partes do país de galhos que se achavam profundamente submersos. Não havia grandes lençóis de gelo durante essas idades. Os depósitos supostamente glaciais que surgiram por causa desses extratos na Europa, na África e na China e na Austrália são devidos a montanhas glaciais ou ao deslocamento de detritos glaciais de origem recente. Então, aqui eles dão uma dica, que nem tudo que parece também é, né? Então, algumas coisas são coisas que aconteceram atualmente. E dá a impressão que é mais antiga. O clima no todo global era oceânico, não continental. Os mares do sul, então, eram mais quentes que atualmente, e estendiam-se desde a América do Norte até as regiões polares. A corrente do Golfo corria pela parte central da América do Norte, sendo defletida na direção leste para banhar e aquecer as margens da Groenlandia, fazendo daquele continente, hoje coberto por um manto de gelo, um verdadeiro paraíso tropical. E muita gente já percebeu que embaixo de todo o gelo da Groenlandia ainda existem resquícios, né? Desse antigo paraíso tropical. Então, só para a gente saber onde que fica a Groenlandia, ela atualmente está aqui, acima do Canadá, entre o Canadá e a Europa, aqui Suíça, e a Islândia, aqui, a gente se situava. A Vila Marinha era mais uniforme em todo o planeta, sendo constituída de algas marinhas, organismos unicelulares, esponjas simples, trilobitas e outros crustáceos, camarões, caranguejos e lagostas. 3 mil variedades de braquiópodes apareceram no final desse período. E dessas, apenas 200 sobreviveram. Esses animais representam uma variedade de vida primitiva que chegou até o tempo presente praticamente sem se alterar. Então, aqui, o que são esses braquiópodes, né? São animais exclusivamente marinhos, bentônicos. Essa palavra significa que vivem no fundo do mar. Eles vivem quase que rastejando no fundo do mar. Com uma concha composta de duas válvulas desiguais e composição calcítica ou quitinofosfática. Mas os trilobitas eram as criaturas vivas predominantes. Eram animais sexuados e existiram em muitas formas. Sendo maus nadadores, flutuavam preguiçosamente na água ou se rastejavam ao longo do fundo do mar. Escolhendo-se por autoproteção, quando atacados pelos seus inimigos surgidos posteriormente. Encolhendo-se. E cresceram em comprimento de 5 até 30 centímetros. E desenvolveram-se em quatro grupos distintos. Os carnívoros, os herbívoros, os onívoros e os comedores de lodo. A capacidade de subsistir desse último grupo em boa parte de matérias inorgânicas, sendo o último animal multicelular com essa capacidade. Explica a sua multiplicação e a sobrevivência prolongada. Então, tinha um que comia lodo, imagino. Então, aqui tem alguns fósseis de trilobitas. Eles são achados abundantemente. Principalmente ali na parte do... No mundo inteiro, mas principalmente ali nos Estados Unidos. Esse era o quadro biogeológico de Urântia, no final daquele longo período da história do mundo, abrangendo 50 milhões de anos, que os vossos geólogos designaram como cambriano. Eu vou mostrar essa questão dos trilobitas, porque essa primeira parte é praticamente sobre eles. e eu fui procurar alguma coisa e achei algo bastante interessante. Eu vou passar para vocês. Eles fazem incursões nos Estados Unidos, em Utah, para pegarem esses fósseis de trilobitas. Qualquer um pode ir lá e eles emprestam os materiais para que esses trilobitas... Para eles retirarem os trilobitas das pedras. Então, eu vou passar para vocês aqui o... O videozinho. É um videozinho bastante interessante. É pequenininho também. Aparece eles tirando os trilobitas. Imagino, até hoje. Como que eles fazem. Isso é realmente um um tipo de trilobitas de trilobitas aqui em Utah. 500 milhões de anos atrás representa a very start de trilobitas. Então, esses são os mais antigos trilobitas de trilobitas na Terra. E essa espécie foi a primeira espécie de desenvolver complex eyes. E, realmente, uma da primeira espécie de desenvolver appendages. Então, eles são muito sofisticados pequenos criaturas para o seu tempo. E, eu vou dizer, é muito impressionante que estamos conseguindo encontrar essas muitas trilobitas aqui em Utah. Eu estou com um grande abraço. Então, olha só. Olha só, estamos em um pouco de trilobitas. Isso já está pronto. Isso pode ser o maior trilobitas de trilobitas de todos os dias. É um cheio de trilobitas. É o que estamos atrás, lá. Boom. Olha, olha. Alright, well, see that up there? That is a snowstorm coming in. It may end up being rain by the time it gets down here, but the temperature is dropping rapidly. We've got to get our haul and get up and get some shelter, because it's about to dump. Look at those. That is all of them. Oh my goodness. What we're going to do next is we're actually going to clean up these fossils to make them a little more presentation quality. Alright, just got back from the polishing wheel. And just look at these right here. Dr. Grant, eat your heart out. Those are some gems. We dug these up in about 3 hours here at the You Dig Fossils Trilobite Quarry. And the good news is, anybody can do this. Yes, if you make it here to this quarry, they pay a small fee, they give you a bucket, they give you a hammer, they point you in the right direction, and then you can unearth one of these prehistoric treasures for yourself. Now, if you can't make it to Utah, I still have some good news for you as well. All of the fossils that we found today, including these, are up for grabs. If you go to my TikTok page at Brave Mark Vins, answer a few simple questions, I'm going to pick about 40 winners, put the fossils in little bags like this, I'm going to DM you and ask for your mailing address, and then just in a few days time, you get a fossil in the mail. Sound like a good deal? I think so. Well, let's get these trilobites to the car. It's time to go home. Man, I had an excellent time out here digging up these prehistoric treasures. Thanks you guys so much for joining. I'm Mark Vins. Be brave. So, there is one of the first stages of continental inundation, now we are going to part two, which is the age of invertebrates. Os fenômenos periódicos de elevação e afundamento das terras, característicos dessa época, foram bem graduais e não espetaculares. Então isso eles já falaram, que foi aos poucos, sendo acompanhados de pouca ou nenhuma atividade vulcânica. Em todas essas sucessivas elevações e depressões de terras, o continente mãe asiático não compartilhou totalmente da história das outras extensões de terra. Ele experimentou muitas inundações, mergulhando primeiro em uma direção e depois em outra, mas particularmente na sua história primitiva, mais particularmente na sua história primitiva, mas não apresenta os depósitos uniformes de rocha que podem ser descobertos nos outros continentes. Em épocas recentes a Ásia tem sido a mais estável de todas as massas de terra. Há 350 milhões de anos presenciou-se o começo da grande inundação de todos os continentes, exceto da Ásia Central. As massas de terra foram repetidamente cobertas de água. Apenas as terras altas da costa permaneceram acima dessas oscilações de mares internos, rasos, mas espalhados. Três inundações maiores caracterizaram esse período, mas antes que ele terminasse, os continentes de novo emergiram. A emersão total de terra sendo em 15% maior do que atualmente. A região do Caribe estava bastante elevada. Esse período é bem discernido na Europa, porque as flutuações de terra foram menores, enquanto a ação vulcânica foi mais persistente. Então é interessante ver que tudo, eles relatam de 10 em 10 milhões de anos tudo o que aconteceu. Então aqui se sabe que houve uma grande inundação nesse período. Há 340 milhões de anos ocorreu um outro extenso afundamento de terras. Então agora estamos nos 340. Exceto na Ásia e na Austrália. As águas dos oceanos do mundo eram geralmente compartilhadas. Essa foi a idade dos depósitos calcários. Grande parte de suas rochas foi depositada pelas algas que segregavam calcário. Uns poucos milhões de anos mais tarde, grandes porções dos continentes americanos e europeus começaram a emergir da água. No hemisfério ocidental, apenas um braço do oceano pacífico permaneceu sobre o México e sobre a região das atuais montanhas rochosas, que eu mostrei para vocês anteriormente. Mas perto do fim dessa época, as costas do Atlântico e do Pacífico começaram a afundar novamente. Então, é um rebuliço de água e de terra. Há 330 milhões de anos, o mundo assistiu o início de uma época de relativa calma. Vejam que finalmente se acalmou um pouco, né? Com muita terra novamente acima da água. A única exceção desse regime de quietude terrestre foi a erupção do grande vulcão da América do Márcio Nécia do Kentucky. Em uma das maiores atividades solitárias de vulcões que o mundo jamais conheceu. As cinzas desse vulcão cobriram 1.300 quilômetros quadrados. E uma profundidade de 5 a 6 metros. Então, foi uma grande erupção que houve nos Estados Unidos, né? Há 330 milhões de anos. Há 320 milhões de anos, ocorreu a terceira maior inundação. As águas dessa inundação cobriram as terras submergidas pelo dilúvio precedente. E, ao mesmo tempo, se estenderam até mais longe, em muitas direções. Em todas as Américas e Europa. A parte leste da América do Norte e oeste da Europa ficaram entre 3.000 e 4.500 metros sob a água. Então, quer dizer, eu acredito que alguém deva ter contado essa história, né? Que anteriormente a terra foi coberta por água em sua maior parte. Então, a história do dilúvio permaneceu. Permaneceu e alguém passou e está na Bíblia hoje em dia. Mas isso aconteceu há milhões de anos, né? 320 milhões de anos. Há 310 milhões, as massas de terra do mundo estavam normalmente bem elevadas. Então, já se elevaram de novo. E situando-se à parte sulina da América do Norte. O México emergiu, criando assim o Mar do Golfo. E, desde então, manteve a sua identidade. Então, desde aquela época, 310 milhões de anos, está lá. A vida nesse período continua a evoluir. O mundo, uma vez mais, está calmo e relativamente pacífico. O clima permanece suave, uniforme. As plantas das terras estão migrando para distâncias cada vez mais extensas. E distante das linhas litorâneas. Os modelos de vida acham-se bem desenvolvidos. Embora poucos fósseis de plantas dessa época sejam encontrados. Eu imagino, para fazer esse relato, eles devem ter tipo um filme, né? Um filme da terra. E que eles têm, lógico, todo esse relatório dos portadores da vida. Mas eles devem ter um filme também, né? E eles veem isso passando na frente deles. Eles acham que nós vamos ver esse filme, quem sabe, nas moronças. O filme real, por enquanto, é só o relato aqui no livro de Urante. Mas já está bom. Essa foi a grandidade da evolução do organismo animal individual. Embora muitas das mudanças básicas, tais como a transição de vegetal para animal, hajam corrido anteriormente. A fauna marinha desenvolveu-se até o ponto que todo tipo de vida abaixo da escala do vertebrado estava representado nos fósseis daquelas rochas, que foram depositadas durante esses tempos. Mas todos esses animais eram organismos marinhos. Nenhum animal terrestre havia surgido ainda. Excituando-se nos poucos tipos de vermes que escavavam ao longo das linhas da costa. Então, já estavam querendo sair do mar, esses verdes. Nem as plantas terrestres haviam ainda coberto os continentes. Existia, então, muito dióxido de carbono no ar para permitir a existência de respiradores de ar. Primariamente, todos os animais, situando-se alguns nos mais primitivos, dependiam direta ou indiretamente da vida vegetal para sua existência. Os trilobitas ainda eram predominantes. Esses pequenos animais existiam em dezenas de milhares de modelos e foram os predecessores dos modernos crustáceos. Alguns dos trilobitas tinham entre 20 e 5 e 4 mil olhos minúsculos. 25 e 4 mil olhos minúsculos. Outros possuíam rudimentos de olhos. Com o término desse período, os trilobitas dividiram o domínio dos mares com várias outras formas de vida invertebrada. Contudo, desapareceram totalmente durante o começo do período seguinte. As algas que segregavam o calcário estavam ainda bem espalhadas. Existiam milhares de espécies e ancestrais primitivos dos corais. Os vermes do mar eram abundantes e havia muitas variedades de medusas, que depois ficaram extintas. Os corais e os tipos posteriores de esponjas, então, evoluíram. Os cefalópodes estavam bem desenvolvidos e sobreviveram como náutilos, perolados, polvos, cibas e lulas dos tempos atuais. Então, esses aí são os que sobreviveram. Então, aqui há alguns tipos de cefalópodes, né? Havia muitas variedades de animais portadores de conchas, mas estas, então, não se faziam tão necessárias para propósitos defensivos como nas idades subsequentes. Os gastrópodes estavam presentes nas águas dos antigos mares e incluíam os caramujos, marinhos, univalves, os moluscos e os caracóis. Os gastrópodes, bivalves, atravessaram milhões de anos, que nos separam daquela época, quase do mesmo modo como existiam então. E abrangem outros moluscos, mexilhões, ostras e vieiras. Então, esses animais são muito antigos. Os organismos valvulares abrigados em conchas também evoluíram. E esses braquiópodes viviam naquelas águas antigas de um modo bastante semelhante ao de hoje. Inclusive, possuíam uma articulação e outras espécies de arranjos de proteção nas suas conchas. E assim termina a história evolucionária do segundo grande período da vida marinha, que é conhecido pelos nossos geólogos como o ordoviciano. Então, aqui um exemplo de gastrópode. Depois, agora a próxima parte é o estágio da segunda inundação, o período dos corais, a idade dos braquiópodes. Então, agora estamos aqui há 300 milhões de anos, que foi um grande período de submersão de terras. E a invasão dos antigos mares silurianos para o norte e para o sul engolfou a maior parte da Europa e da América do Norte. As terras não estavam muito elevadas no mar e, assim, não se produziram muitos depósitos ao longo das margens. Os mares estavam repletos de animais de conchas calcárias e a queda dessas conchas para o fundo do mar gradualmente formou camadas muito espessas de calcário. Então, você veja, né? Um calcário e tu conchas. Este é o primeiro vasto depósito de calcário e cobre praticamente toda a Europa e a América do Norte, mas só aparece na superfície da terra em poucos locais. A espessura dessa antiga camada de rocha tem, em média, 300 metros, mas muitos desses depósitos, desde então, foram grandemente deformados pelos mergulhos, pelas subelevações e falhas, e muitos se transformaram em quartzo, xisto e mármore. Nas camadas de pedra desse período, não são encontradas rochas ígneas nem lavas, exceto aquelas dos grandes vulcões do sul da Europa, da parte leste do Maine e dos fluxos de lava do Quebec. A ação vulcânica havia terminado em grande parte. Essa foi uma época de grande depósito de água. Pouquíssima ou nenhuma montanha formou-se. Então, agora, há 290 milhões de anos, o mar havia se afastado consideravelmente dos continentes, e o fundo dos oceanos vizinhos estava afundando. As massas de terra achavam-se pouco alteradas, até que submergissem novamente. Os movimentos primitivos das montanhas de todos os continentes estavam começando, e a maior parte dessas elevações da crosta situava-se nos Himalaias, da Ásia e nas grandes montanhas da Caledônia, estendendo-se da Irlanda à Escócia e indo até Spitsbergen. Então, aqui no Polo Norte, aqui a Noruega. É nos depósitos dessa idade que grande parte dos gases do petróleo e do zinco, do zinco e do chumbo, são encontrados. O gás e o petróleo derivando-se das enormes acumulações de matérias vegetal e animal, depositada nas épocas das submersões anteriores da Terra. Enquanto os depósitos minerais representam a sedimentação das massas de águas estagnadas. Muitos dos depósitos de sal em rocha pertencem a esse período. Os trilobitas tiveram rápido declínio e o centro do cenário foi ocupado pelos moluscos maiores. Ou os cefalópodos. Esses animais cresceram até 5 metros de comprimento e cerca de 30 centímetros de diâmetro e tornaram-se os senhores dos mares. Essa espécie de animal apareceu de súbito e dominou a vida no mar. A grande atividade vulcânica dessa idade deu-se no setor europeu. Durante milhões e milhões de anos, essas erupções vulcânicas extensas e violentas não haviam ocorrido, de modo como o fazem agora, em torno da calha do Mediterrâneo, especialmente na vizinhança das Ilhas Britânicas. Esse fluxo de lava sob a região das Ilhas Britânicas aparece hoje sob a forma de camadas alternadas de lava e de rocha, em uma espessura de 8 mil metros. Essas rochas foram depositadas em fluxos intermitentes de lava que se espalharam sobre um leito raso de mar, intercalando-se assim com os depósitos de rocha. E tudo isso foi subsequentemente elevado, muito acima do nível do mar. Violentos tremores de terra aconteceram no norte da Europa, notadamente na Escócia. O clima oceânico permaneceu suave e uniforme. Os mares quentes banhavam as margens das terras polares. Fósseis de braquiópodes e outros animais marinhos podem ser encontrados nesses depósitos até o polo norte. Os gastrópodes, braquiópodes, esponjas e recifes de corais continuaram a crescer. O fim dessa época testemunha o segundo avanço dos mares silurianos e uma nova mistura das águas dos oceanos do sul e do norte. Os cefalópodes dominam a vida marinha, enquanto as formas associadas de vida desenvolveram-se diferenciando-se progressivamente. Os cefalópodes que dominaram os mares depois dos trilobitas. Então, agora nós já estamos há 280 milhões de anos. E nessa época, os continentes já haviam emergido em grande parte da segunda inundação siluriana. Os depósitos de rocha desse período de submersão são conhecidos na América do Norte como os calcários do Niágara, porque esse é o extrato de rocha sobre o qual as cataratas do Niágara caem agora. Essa camada de rocha estende-se desde as montanhas do leste à região do Mississipi, mas não avança mais para o oeste, exceto no lado sul. Várias camadas estendem-se ao Canadá, parte da América do Sul, da Austrália e boa parte da Europa, sendo que a espessura média dessa série do Niágara é de cerca de 200 metros. Imediatamente, por sobre o depósito do Niágara, em muitas regiões, pode ser encontrado um acúmulo de conglomerados, de xistos e rochas de sal. Essa é uma acumulação de segmentação secundárias. Esse sal precipitou-se em grandes lagoas que se abriram e se fecharam alternadamente para o mar. Então, ocorreu a evaporação, seguido do depósito de sal, junto com outras matérias carreadas na solução. Em algumas regiões, esses leitos de rochas de sal têm 20 metros de espessura. Então, aqui, nessa época, o clima é regular e suave, os fósseis marinhos são depositados nas regiões árticas. Todavia, ao final dessa época, os mares estão tão excessivamente salgados que pouquíssimas vidas sobrevivem. Mais perto do final da submersão suluriana, acontece um grande aumento dos equinodermos, os lírios de pedra, como fica evidenciado depósitos de calcários crinóides. Então, nessa época aqui, já aparece um outro tipo de animal. Os trilobitas quase desapareceram e os moluscos continuam sendo os monarcas dos mares. A formação de recifes de coral aumenta consideravelmente. Durante essa idade, nos locais mais favoráveis, os escorpiões aquáticos primitivos têm a sua primeira evolução. Logo em seguida, e subitamente, os verdadeiros escorpiões, que de fato respiram ar, fazem o seu aparecimento. Esses desenvolvimentos terminam o terceiro período de vida marinha, cobrindo 25 milhões de anos, e é conhecido dos nossos pesquisadores como o siluriano. Então, aqui os lírios do mar, que são os crinóides. Agora nós vamos para a parte 4, que é o estágio da grande emergência de terras, o período da vida vegetal na terra, e também a idade dos peixes. Na luta de toda uma idade entre terra e água durante longos períodos do mar, tem sido relativamente vitorioso. As épocas da vitória da terra, porém, estão prestes a chegar. E as derivas continentais até então não aconteceram. Mas algumas vezes, praticamente, todas as terras do mundo estiveram ligadas por ístimos delgados e pontes estreitos de terra. À medida que a terra emerge da última inundação siluriana, um período importante para o desenvolvimento do mundo e para a evolução da vida chega ao fim. É a aurora de uma nova idade da terra. A paisagem nua e sem atrativos das épocas anteriores começa a se cobrir de uma vegetação luxuriante. E as primeiras florestas magníficas irão logo aparecer. Então, antes, a terra não tinha atrativo nenhum. não tinha vegetais, vegetação. E agora, nessa época, começa a aparecer a vegetação na terra. À medida que a terra emerge da última inundação siluriana, um período importante para o desenvolvimento do mundo e para a evolução da vida chega ao fim. É a aurora de uma nova idade da terra. A paisagem nua e sem atrativos das épocas anteriores começa a se cobrir de uma vegetação luxuriante e as primeiras florestas magníficas irão logo aparecer. A vida marinha dessa idade estava bastante diversificada devido à segregação primitiva das espécies. Porém, mais tarde, uma mistura, uma associação mais livre entre todos esses tipos diferentes. Os braquiópodos logo alcançaram o seu ápice sucedido pelos artrópodes e os crustáceos cirrípedes fizeram sua primeira aparição. Contudo, o maior acontecimento entre todos foi o surgimento súbito da família dos peixes. E essa se tornou a idade dos peixes. O período da história do mundo caracterizado pelo tipo vertebrado de animais. Então, o primeiro cientista a estudar os cirrípedes em detalhe foi Charles Darwin. Os cirrípedes são organismos que vivem fixos em um substrato em geral em zonas entre marés. Então, aqui tem um exemplo de cirrípedes. cirrípedes. Então, estamos há 270 milhões de anos e os continentes estavam todos acima da água. Durante milhões e milhões de anos nunca tanta terra havia estado acima da água. E ao mesmo tempo foi uma das épocas de maior imersão de terras em toda a história do mundo. Cinco milhões de anos mais tarde as áreas de terras da América do Sul e América do Norte da Europa e da África do Norte do Norte da Ásia e da Austrália estavam ligeiramente inundadas. Na América do Norte submersão em uma época ou em outra havia sido quase completa e as camadas resultantes de calcário iam de 150 a 1.500 metros de espessura. Esses vários mares devonianos inicialmente estenderam-se em uma direção e então em outra de modo que o imenso mar Ártico interior norte-americano encontrou uma saída para o Oceano Pacífico pelo lado norte da Califórnia. Agora 260 milhões. Ao final dessa época as depressões de terras da América do Norte estavam parcialmente repletas de mares tendo conexões simultâneas com as águas do Pacífico Atlântico Ártico e do Gol. Os depósitos desses últimos estágios da primeira enchente devoniana têm em média 300 metros de espessura. Os recifes de coral que caracterizaram tais épocas indicam que os mares interiores eram claros e rasos. Esses depósitos de coral estão expostos nos bancos do Rio Ohio próximo de Louisville no Kentucky e tem cerca de 30 metros de espessura abrangendo mais de 200 variedades. Essas formações de corais estendem-se ao Canadá e norte da Europa e ainda para as regiões árticas. Então os reveladores eles são bem específicos. Se a gente quiser fazer uma incursão nesses lugares e procurar esses corais eles estarão lá. Então aqui onde fica o Rio de Ohio especificado como que é agora Louisville no Kentucky. Em seguida a essas submersões muitas das linhas litorâneas foram consideravelmente elevadas de modo que os primeiros depósitos ficaram cobertos por lodo ou xisto. Há também um extrato vermelho de erinito que caracteriza uma das sedimentações devonianas e tal camada vermelha estendo-se sobre grande superfície da parte da superfície da terra sendo encontrada na América do Sul América do Norte Europa Rússia China África e Austrália. Tais depósitos vermelhos sugerem condições áridas ou semi-áridas mas o clima dessa época ainda era suave e regular. Durante todo esse período a terra sudoeste da ilha de Cincinnati permaneceu bem acima da água contudo grande parte da Europa ocidental incluindo as ilhas britânicas submergiu. No país de Gales Alemanha e outros locais da Europa as rochas devonianas apresentam mais de 6 mil metros de espessura há 250 milhões de anos testemunhou o seu aparecimento da família dos peixes finalmente apareceram os vertebrados um dos acontecimentos mais importantes de toda a pré-evolução humana os artrópodes ou crustáceos foram os ancestrais dos primeiros vertebrados os pioneiros da família dos peixes consistiam em dois ancestrais artrópodes modificados um tinha um corpo longo conectado a cabeça e a cauda enquanto o outro era um pré-peixe sem espinha e sem mandíbulas todavia esses tipos preliminares foram rapidamente destruídos quando os peixes os primeiros vertebrados do mundo animal fizeram seu súbito aparecimento vindos do norte então aqui alguns modelos alguns tipos né de peixes pré-históricos os maiores os menores bem diferentes dos altuais depois tem também um um artrópode pré-histórico um escorpião em quase três metros meu pai muitos dos maiores peixes verdadeiros pertencem a essa idade algumas das variedades com dentes alcançam oito a dez metros de comprimento com dentes os tubarões dos dias atuais são sobreviventes desses antigos peixes os peixes com pulmões e couraças alcançaram o seu ápice evolucionário e antes que essa época terminasse os peixes já serviam adaptado tanto as águas salgadas quanto a água doce os verdadeiros extratos ósseos com dentes esqueletos de peixes podem ser encontrados nos depósitos formados mais para o final desse período bem como ricas camadas de fósseis situadas ao longo da costa da Califórnia pois muitas baías abrigadas do oceano pacífico estendiam-se até as terras daquela região então aqui os peixes que tinham uns dez metros tinham mais ou menos essas características feições estranhas a terra estava sendo rapidamente tomada pelas novas ordens de vegetação terrestre até então poucas plantas haviam havia que cresciam na terra seca elas apenas cresciam nas proximidades da água agora e de súbito novamente né subitamente a prolífica família dos fetos ou samambaias apareceu e espalhou-se com rapidez sobre a superfície da terra e rapidamente cresciam em todas as partes do mundo com troncos de 60 centímetros de diâmetro e 12 metros de altura verdadeiros tipos de árvores logo se desenvolveram mais tarde as folhas evoluíram mas essas variedades primitivas possuíam apenas folhagens rudimentares havia muitas plantas menores mas os seus fósseis não são encontrados pois elas foram destruídas em geral pelas bactérias que haviam surgido ainda mais cedo à medida que a terra subia a América do Norte tornava-se ligada à Europa por pontes de terra que se estendiam à Groenlândia hoje a Groenlândia mantém os remanescentes dessas plantas terrestres primitivas sob o seu manto de gelo então embaixo da Groenlândia tem muitas plantas primitivas 240 milhões de anos partes das terras não só da Europa como da América do Norte e América do Sul começaram a afundar esse afundamento marcou o aparecimento da última e menos extensa das enchentes tivonianas os mares do Ártico novamente moveram-se para o Sul sobre grande parte da América do Norte o Atlântico inundou uma grande parte da Europa e da Ásia Ocidental enquanto o Pacífico cobriu a maior parte da Índia essa inundação foi lenta no seu surgimento e igualmente lenta na sua retirada as montanhas Catskill ao longo da margem do rio Hudson constituem um dos maiores monumentos geológicos dessa época e podem ser encontradas na superfície da América do Norte aqui é uma uma foto que eu achei das montanhas Catskill Nova York há 230 milhões de anos os mares continuavam a sua retirada grande parte da América do Norte estava acima da água e atividades vulcânicas intensas ocorreram na região de São Lourenço no Canadá o Monte Royal em Montreal é o relevo erudido de um desses vulcões os depósitos de toda época essa época são bem mostrados nas montanhas apalaxianas da América do Norte nas quais o rio Susquehanna sulcou um vale expondo tais camadas sucessivas que atingiram uma espessura de mais de 4 mil metros a elevação dos continentes continuou e a atmosfera estava ficando rica em oxigênio a terra achava-se recoberta de vastas florestas de fetos com 30 metros de altura e árvores típicas daqueles dias florestas silenciosas nas quais nenhum som era ouvido nem mesmo farfalhar de uma folha posto que essas árvores não tinham folhas e assim chegava ao final um dos períodos mais longos da evolução da vida marinha a idade dos peixes esse período da história do mundo perdurou durante quase 50 milhões de anos e tornou-se conhecido dos nossos pesquisadores como o devoniano então aqui eu coloquei um exemplo de floresta de fetos então fetos são essas árvores que existem até hoje né tipo samambaias agora nós vamos para a parte da idade das rãs o estágio da movimentação da crosta novamente né o período carbonífero das florestas de fetos e a idade das rãs eu achei interessante porque raramente a gente tem oportunidade ou mesmo interesse de ler essa parte né então eu pensei em ler mesmo fazer uma leitura dessa parte do livro porque ela é às vezes repetitiva assim mas é um momento que a gente que a gente pode fazer uma leitura meio que se obriga a fazer a leitura né o surgimento dos peixes durante o período precedente marca o ápice da evolução da vida marinha desse ponto em diante a evolução da vida terrestre torna-se cada vez mais importante e isso e esse período é aberto com o cenário quase que idealmente montado para o surgimento dos primeiros animais terrestres há 220 milhões de anos uma grande parte das áreas das terras continentais incluindo a maior parte da América do Norte estava sobre as águas a terra estava repleta de uma vegetação churiante essa foi realmente a idade dos fetos o dióxido de carbono ainda se fazia presente na atmosfera mas em um grau decrescente pouco depois a parte central da América do Norte foi inundada formando-se dois grandes mares interiores mares se formaram dentro da América do Norte os planaltos ao longo das costas do Atlântico e do Pacífico situavam-se pouco além das linhas costeiras atuais esses dois mares em breve tiveram suas águas unidas e as diferentes formas de vida ali existentes puderam mesclar-se entre si e a união dessas faunas marinhas deu início ao rápido declino mundial da vida marinha e a abertura do período subsequente de vida terrestre há 210 milhões de anos os mares árticos de águas quentes cobriram a maior parte da América do Norte e Europa as águas polares do sul inundaram a América do Sul e a Austrália ao passo que a África tanto quanto a Ásia encontravam-se grandemente elevadas quando os mares atingiram seu nível mais alto um novo desenvolvimento revolucionário subitamente aconteceu abruptamente os primeiros animais terrestres surgiram numerosos espécies desses animais tornaram-se capazes de viver na terra e na água esses anfíbios respiravam o ar e desenvolveram-se dos artrópodes cujas pexigas natatórias transformaram-se em pulmões das águas salgadas dos mares os caramujos os escorpiões e as rãs arrastavam-se para a terra então foram os caramujos os escorpiões e as rãs hoje as rãs ainda põem seus ovos na água e a sua cria ainda tem no início a forma de pequenos peixes os girinos esse período bem que poderia ser conhecido como a idade das rãs então aqui como que como que as rãs a fêmea coloca os ovos e assim se forma o girino que a gente acha bonitinho quando era criança achava bonitinho ver os girinos nas pocinhas d'água a gente ia procurar e depois faz a metamorfose e volta da água volta para a terra uma dúvida e vem com a chá logo depois os insetos fizeram a sua primeira aparição e juntamente com as aranhas escorpiões baratas grilos e gafanhotos logo se espalharam pelos continentes do mundo as libélulas mediam 75 centímetros de envergadura mil espécies de baratas desenvolveram-se e algumas cresceram até o comprimento de 10 centímetros 10 centímetros dois grupos de quinodermos tornaram-se especialmente bem desenvolvidos e constituem na realidade os fósseis guia dessas épocas os grandes tubarões comedores de conchas também atingiram um alto grau de evolução e por mais de 5 milhões de anos predominaram nos oceanos o clima era ainda suave e regular a vida marinha pouco mudou os peixes de água doce estavam desenvolvendo-se e os trilobitas encontravam-se muito perto da extinção os corais eram escassos e grande parte do calcário estava sendo elaborado pelos crinoides os melhores calcários para a construção foram depositados durante essa época então aqui um tipo de crinoide né as águas de muitos dos mares interiores eram tão pesadamente carregadas de cal e outros minerais que interferiram grandemente no progresso e no desenvolvimento de muitas espécies marinhas finalmente os mares ficariam limpos por causa de um grande depósito de pedras minerais contendo em alguns locais zinco e chumbo os depósitos dessa primeira idade carbonífera tem uma espessura de 150 a 600 metros consistindo em arenitos xistos e calcário os extratos mais antigos trazem os fósseis de plantas e animais tanto marinhos quanto terrestres e junto uma grande quantidade de sedimentos de cascalho pequenas quantidades de carvão explorável são encontradistas nessas nesses extratos mais antigos tais depósitos em toda a Europa são bastante similares aos da América do Norte onde tem bastante carvão extraído até hoje mas para o final dessa época as terras da América do Norte começaram a elevar-se houve uma curta interrupção e o mar voltou voltou a cobrir cerca de metade dos seus leitos anteriores essa foi uma inundação curta e a maior parte da terra logo veio para bem acima da água a América do Sul ainda estava ligada à Europa por intermédio da África e essa época testemunhou o começo dos vorges da Floresta Negra e dos montes rurais cotos de outras montanhas mais antigas são encontradas em toda a Grã-Bretanha e na Europa então aqui um exemplo dos montes rurais que atravessa a Rússia aqui uma parte deles depois a Floresta Negra fica na Alemanha e essas florestas são o berço dos castelos e dos contos de fadas que acontecem geralmente nessas florestas depois aqui nós temos os vorges que são as cadeias cadeia de montanhas na França há 200 milhões de anos os estágios realmente ativos do período carbonífero iniciaram durante 20 milhões de anos antes desse tempo os primeiros depósitos de carvão estavam sendo precipitados mas agora as atividades de formação de carvão e escala mais ampla estavam em processo a duração real dessa época de depósito de carvão foi de um pouco mais de 25 milhões de anos as terras estavam periodicamente indo para cima e para baixo devido a mudança de nível do mar ocasiada pelas atividades nos fundos dos oceanos essa instabilidade na crosta o assentamento e elevação da terra somada a proliferação da vegetação dos pântanos costeiros contribuiu para a produção de extensivos depósitos de carvão que levaram esse período a ser conhecido como o carbonífero e o clima ainda era suave em todo o mundo as camadas de carvão alternavam-se com as de xisto rocha e conglomerados essas camadas de carvão na parte central e oriental dos Estados Unidos variam entre 12 e 15 metros de espessura muitos desses depósitos porém foram carreados durante as elevações precipitantes da terra em algumas partes da América do Norte e Europa o substrato que possui carvão em 5.500 metros de espessura a presença das raízes das árvores na medida em que elas cresciam na argila que limita as camadas atuais de carvão demonstra que o carvão foi formado exatamente onde ele é encontrado agora o carvão preservado pela água e modificado pela pressão é o remanescente constituído dos restos de vegetação exuberante que crescia nos lamaçais e margens dos pântanos dessa idade longínqua as camadas de carvão frequentemente contém gás e petróleo camadas de turfa remanescentes da vegetação do passado teriam sido convertidas em um tipo de carvão quando submetidas a uma pressão apropriada e ao calor o antracito foi submetido a uma pressão e um calor maiores do que os outros carvões então essa parte do carvão que ele vem de restos de vegetação é uma das perguntas do questionário tá gente então o que que é o antracito o carvão mineral fóssil muito negro compacto rico em carbono e que queima sem chama e sem cheiro o antracito libera alta energia por quilo e queima limpidamente com pouca fuligem o que torna uma variedade de carvão mais procurado e dessa forma um valor mais alto também usado como um filtro na América do Norte os extratos carboníferos apresentavam-se em várias camadas o que indica o número de vezes que a terra afundou e de novo se elevou esse número variável desde 10 no Illinois a 20 na Pensilvânia e desde 35 no Alabama e 75 no Canadá tanto os fósseis de água doce quanto os de água salgada são encontráveis nas camadas de carvão então tem fósseis nessas camadas de carvão também durante toda essa época as montanhas da América do Norte e América do Sul estavam em movimento tanto os Andes quanto as montanhas rochosas ancestrais do Sul elevavam-se as grandes regiões de costas elevadas do Atlântico e do Pacífico começaram a afundar tornando-se finalmente tão erudidas e submersas que as linhas da costa de ambos os oceanos afastaram-se até quase alcançarem a posição atual os depósitos dessa inundação tem uma espessura média de 300 metros a 190 milhões de anos testemunhou seu alongamento para o oeste do mar carbonífito América do Norte sob a região atual das montanhas rochosas com uma saída para o oceano pacífico pelo norte da Califórnia o carvão continuou a ser depositado em todas as Américas e Europa camada sobre camada à medida que as terras da costa elevavam-se afundavam-se durante essas idades de oscilação da linha costeira dos mares há 180 milhões de anos chegou-se perto do fim do período carbonífero durante o qual o carvão foi formado em todo o mundo na Europa Índia China África do Norte e Américas ao final do período de formação do carvão a parte da América do Norte situada a leste do vale do rio Mississipi elevou-se e a maior parte dessa região permaneceu desde então acima do mar esse período de elevação da terra marca o começo das montanhas atuais da América do Norte tanto na região apalachiana quanto ao oeste os vulcões estavam ativos no Alasca e na Califórnia bem como nas regiões de inflamações montanhosas da Europa e Ásia a parte leste da América e a parte oeste da Europa estavam ligadas pelo continente da Groenlândia então aqui como o mundo se encontrava há 350 milhões de anos a elevação das terras começou a modificar-se o clima marinho das eras precedentes e substituí-lo por um o começo de clima continental menos amenos e menos variável as plantas desse tempo eram portadoras de esporos e o vento era capaz de disseminá-las em todas as direções os troncos das árvores carboníferas tinham em geral dois metros de diâmetro e 35 metros de altura os fetos modernos são verdadeiras relíquias dessas idades passadas em geral essas foram épocas do desenvolvimento de organismos de água doce pouca mudança ocorreu na vida marinha já existente mas o destaque fundamental desse período foi o surgimento súbito das rãs e seus muitos primos os traços característicos da vida da idade do carvão foram os fetos e pelas rãs e a última parte é o estágio da transição climática o período das plantas de sementes a idade da tribulação biológica esse período marca o fim do desenvolvimento evolucionário essencial na vida marinha e a abertura do período de transição que levou às idades subsequentes dos animais terrestres essa foi uma idade de grande empobrecimento da vida milhares de espécies marinhas pereceram e mal a vida se havia estabelecido na terra foi uma época de atribulação biológica a idade em que a vida quase desapareceu da face da terra e da profundeza dos oceanos ao se aproximar o final da longa era da vida marinha havia mais de 100 mil espécies de coisas vivas na terra e ao fim desse período de transição menos de 500 haviam sobrevivido as peculiaridades desse novo período não se deviam tanto ao resfriamento da costa terrestre nem a longa ausência da atividade vulcânica mas a uma combinação inusitada de influências corriqueiras e preexistentes as diminuições dos mares e a crescente elevação de enormes massas de terras o suave clima marinho das épocas anteriores estava desaparecendo e o tipo mais rude de clima continental se desenvolvia rapidamente há 170 milhões de anos grandes ajustamentos e mudanças evolucionárias estavam ocorrendo em toda a face da terra as terras estavam elevando-se em todo o mundo enquanto os leitos dos oceanos afundavam espinhaços montanhosos isolados surgiram a parte leste da América do Norte estava bem acima do mar a parte oeste elevava-se lentamente os continentes estavam cobertos de lagos salgados grandes e pequenos e de numerosos mares interiores ligados aos oceanos por estreitos a espessura dos extratos desse período de transição varia entre 300 e 2.100 metros a crosta da terra sofreu dobras consideráveis durante essas elevações das terras esse foi um tempo de emersão continental e situando-se o desaparecimento de algumas pontes de terra que incluem aqueles aquelas entre os continentes que há tanto tempo tinham estados ligados como a América do Sul e a África bem como a América do Norte e a Europa gradualmente os lagos e mares internos estavam secando em todo o mundo montanhas isoladas e geleiras regionais começaram a surgir especialmente no hemisfério sul e em muitas regiões os depósitos glaciais dessas formações locais e geleiras podem ser encontrados mesmo entre alguns dos depósitos mais superficiais recentes de carvão dois fatores climáticos novos surgiram a invasão glacial e a áride muitas das regiões mais altas da terra haviam se transformado em regiões áridas e estériles durante esses tempos de mudanças climáticas grandes variações também ocorreram na vida vegetal terrestre as plantas de sementes tiveram a sua primeira aparição e proporcionaram um surgimento melhor de alimento para a vida animal terrestre subsequentemente em progresso os insetos passaram por uma mudança radical os estágios de repouso evoluíram até satisfazer as exigências da suspensão da animação durante o inverno e secas então as araucárias são um exemplo dessas árvores de sementes e existem até hoje entre os animais terrestres as rãs alcançaram seu apogeu na idade precedente rapidamente declinaram mas sobreviveram por poderem viver longamente até mesmo nas poças e nos açudes a ponte de secar naqueles tempos longínquos extremamente difíceis nessa idade de declínio na África as rãs deram seu primeiro passo para evoluir até se transformarem em répteis e posto que as massas de terra permaneceram ainda ligadas entre si essa criatura pré-réptil respiradora de ar espalhou-se por todo o mundo nessa época a atmosfera estava tão modificada que servia admiravelmente para sustentar a respiração animal foi pouco depois da chegada dessas rãs pré-répteis que a América do Norte ficou temporariamente isolada e comunicação cortada com a Europa Ásia e América do Sul o resfriamento gradual das águas dos oceanos contribuiu muito para a destruição da vida oceânica os animais marinhos daquelas idades refugiários temporariamente em três abrigos favoráveis a atual região do Golfo do México a Baía do Ganges na Índia né e a Baía Siciliana na Bacia do Mediterrâneo esse foi três e foi dessas três regiões que as novas espécies marinhas nascidas da diversidade mais tarde partiram para repovoar os mares há 160 milhões de anos as terras estavam amplamente cobertas pela vegetação adaptada para sustentar a vida animal terrestre e a atmosfera havia atingido as condições ideais para a respiração animal assim termina o período de redução da vida marinha e os tempos de provação da diversidade biológica que eliminaram todas as formas de vida exceto aquelas que possuíam um valor de sobrevivência que portanto estavam qualificadas para funcionar como ancestrais da vida e desenvolvimento mais rápido e mais altamente diferenciada das idades que se seguiram na evolução planetária o término desse período da tribulação biológica conhecido dos vossos estudantes como o permiano marca também o fim da longa era paleozoica que abrange um quarto da história planetária ou seja 250 milhões de anos o vasto berçário oceânico de vida inurante havia servido ao seu propósito durante as longas idades em que as terras ainda eram inadequadas para sustentar a vida antes que a atmosfera contivesse oxigênio bastante para sustentar os animais terrestres superiores o mar foi maternal e nutriu a vida primitiva do reino agora a importância biológica do mar diminui progressivamente enquanto o segundo estágio da evolução começa a desenvolver isso nas terras apresentado por um portador de vida inébado um daqueles que pertenceram ao corpo originalmente designado para o rante gratidão pela atenção e pela paciência muito bem mais ou menos você vê como o mar avançava e as terras foi assim uma remexida de terra no outro documento fala como que a terra remexeu e se remexeu e os animais viveram ali naquelas terras e finalmente a vida na terra apareceu para depois na sequência surgir o homem alguma dúvida alguma pergunta alguma sugestão algum comentário eu acho interessante o que o documento colocou aí o Lívia de todas essas mudanças eu não sei se tinha esse pessoal que fala bastante do clima esse negócio tudo das se o aquecimento global estaria provocando todas essas mudanças lá mas com certeza nessa época o homem nem existia mas todas essas mudanças aconteceram e é interessante que eles falam lá de várias passagens mas eles citam a passagem por exemplo da Groenlândia que tinha um clima tropical e depois virou uma geleira eles falam também da extinção de muitos animais muitos mais do que a gente pode imaginar e aí nessa parte final eles falam de que só os fortes sobreviveram e aqueles capazes de se adaptar a uma nova realidade é claro que a ação do homem muitas vezes é destrutiva não é ruim não tem dúvida disso acho que nenhum de nós é louco dizer de dizer que o homem não seja uma pessoa um ser que esteja destruindo muito desnecessariamente do nosso planeta né e com certeza essa destruição realmente afeta o desenvolvimento do planeta em maior ou menor grau mas a leitura desse documento mostra que essas alterações climáticas não são provocadas exclusivamente pela ação do homem embora a ação do homem seja bastante ruim em muitos aspectos mas isso deveria fazer a gente pensar e refletir de que realmente nós devemos cuidar do nosso planeta mas as mudanças que acontecem no nosso planeta nem sempre acho importante a gente entender isso nem sempre dependem da nossa ação mas isso não impede que a gente tivesse que se movimentar para fazer a nossa parte né mas é preciso cuidar com os exageros às vezes né enfim só me chamou atenção todo esse aspecto dessa movimentação toda que no livro ainda não acabou porque nós estamos a 170 milhões de anos ou 160 milhões de anos atrás ainda tem a era terrestre depois a era dos mamíferes depois todos os homens é muito interessante tudo isso e nessa quantos animais mesmo né quase muitos animais apareceram só 500 sobreviveram e ali começaram nessa época o homem não existia não existia isso não quer dizer que nós não somos culpados de dar extinção de alguns animais com certeza somos pode falar não é o mais forte é aquele que sobrevive porque você veja hoje mesmo estava tendo uma conversa com a minha filha nossa mas a gente vai ter que matar a aranha né porque tem toda essa questão de mas se não matar ela vai morder a gente e pode até um bichinho desse pode até matar uma pessoa né tem até religiões que não matam animais nenhum nem pernilongo nada mas tem alguns que não tem como né por exemplo os animais na época dos animais terrestres que vão falar na sequência mas animais enormes como é que você vai sobreviver com esses animais se o leão vem atacar você ou é você ou é o tigre né o mais forte é que vai sobreviver então é interessante isso né essas baratas três torres hoje nós sobreviveram semana que vem pessoal é os dinossauros tá então estão todos convidados e vamos divulgar mais esses convites então para para que a gente veja a era né dos animais primitivos que compõem aí cem milhões de anos mais ou menos também é que é bastante interessante e assim sobre essa questão eric que você colocou eu creio que hoje sim o ser humano nós temos responsabilidade porque hoje nós somos a raça inteligente né que que veio para governar o planeta não vai surgir outra pelo que o livro fala então nós temos esta responsabilidade de fazer da melhor forma possível claro que nós precisamos evoluir precisamos melhorar nossa sabedoria né para que a gente possa realmente contribuir para o planeta deixar ele mais maravilhoso ainda e ao mesmo tempo continuarmos evoluindo nós como raça humana né com certeza eu 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 acho que que é mesmo uma grande responsabilidade para o homem atuar de uma maneira a preservar aquilo que a gente tem né mas a verdade é que neste momento neste momento é nós temos um interesse econômico muito forte né então você eu vejo algumas pessoas que falam a gente devia parar de comer carne de boi por exemplo né porque não porque o bichinho sofre porque o boi polui a atmosfera porque não sei o que se a gente parar de comer boi e tomar leite o gado vai entrar em extinção hoje nós temos 4 bilhões ou 5 bilhões de cabeças de de boi e vaca no mundo a gente não vai colocar um casal de vaquinha no nosso quintal aqui na nossa só para manter eles vivos né e tal então assim se acabar o interesse econômico sobre o boi ele desaparece a tendência é que não fique nenhum sobre a face da terra né assim como a maioria dos animais selvagens estão desaparecendo pela caça predatória pela exploração predatória mas aqueles que não podem ser domesticados estão desaparecendo né então assim é lógico nós temos que fazer uma mudança cultural nisso daí e ver como é que faz mas a verdade é que eu não consigo ver no tempo de luz e vida nenhum de nós não comedores de carne e não bebedores de leite criando um casal de boi e vaquinha no nosso quintal para segurar a subsistência deles né então é um negócio complicado né enfim mas essa é uma outra questão que eu acho que nós temos que deixar para um outro momento mas não tem dúvida nenhuma zero de dúvida de que o homem hoje é o grande responsável por melhorar a qualidade de vida no planeta e assegurar a subsistência das espécies né mas nós ainda temos os eventos os acidentes do tempo e da evolução física que vão continuar acontecendo a terra vai continuar se movendo mares vão continuar subindo as coisas vão continuar acontecendo vai esquentar vai esquentar e de repente a Groenlândia vai voltar a ser tropical isso nós não sabemos nós não temos como controlar o estreito de Bering se não me engano ele subiu e desceu cinco vezes agora ele está submergido mas ele já esteve na superfície cinco vezes cinco períodos ligando a América do Norte a Rússia né e isso o homem nem existiu esse é o nosso ponto de vista hoje talvez a gente consiga criar tecnologia para auxiliar para criar para ajudar é verdade até eu estava lendo hoje agora só não me recordo qual é o documento mas eu sempre fiquei pensando que o ser humano não tinha muito o que fazer fora do planeta mas tem uma passagem lá no livro durante que fala que nós não vamos ficar limitados ao planeta que nós vamos evoluir além eu vou ter que achar ela novamente mas hoje eu passei por ela ainda e estava não estava pensando isso é interessante agora eu tenho uma sugestão o que a gente pode fazer certo eu tenho uma sugestão separar o lixo pelo menos é verdade é verdade né tem gente que não tem esse costume colocou todo o lixo no mesmo na mesma questão de tempo na Suíça por exemplo se você não separa o lixo você leva multas altíssimas e não é separar que nem a gente aqui não é separar para valer e mais específico né olha gente não me entendam mal não me entendam mal eu não sou contra a gente ter os cuidados e ser educados ambientalmente fazer aquilo que tem que ser feito eu só estou dizendo que nós somos ecologicamente corretos eu só estou dizendo que essas mudanças climáticas acontecem é isso mas eu digo às vezes ah Deus nos colocou para cuidar do planeta não nós temos nós sabemos que temos que cuidar mas muitas vezes a gente ainda e olha que na escola a gente fala tanto em separar lixo e tal e tal né porque também eles estão vendo essa emissão de gases das indústrias né eu não sei até que ponto também ela vai influenciar no clima mas eu acredito eu acho que todo mundo aqui em casa e na minha família inteira todos a gente é super ecologicamente corretos mas apesar disso eu acho que a gente tem que continuar sendo tem que passar isso para os filhos netos bisnetos etc apesar disso a cada 10 milhões de anos a terra vai continuar aquecendo esfriando e aquecendo e esfriando e aquecendo e esfriando e animais serão extintos e fauna e flora tudo será extinta e outras nascerão né inclusive numa parte eu vou falar sobre a era dos mamíferos e tem uma parte lá que fala exatamente isso que fala que os mais fortes vão sobreviver e assim em face às adversidades que aparecem é que surgem espécies mais fortes é isso que faz as pessoas e os seres e a natureza ser mais forte muito obrigado Lilian mas estava muito legal é muito gostoso estudar isso também é verdade ele é assim mas é muito interessante mas é legal porque assim quando você está estudando outros documentos por exemplo ajustador do pensamento ou governo seráfico ou sei lá esses mais filosóficos é bacana e eu adoro mas eu também gosto dessa parte que traz o livro de Urantia mais para perto da gente sabe porque você consegue comparar com a ciência você consegue ver é verdade faz sentido a gente está vendo acontecer então se alguém se algum cético fala alguma coisa você pode falar leia a parte sobre a a parte 2 do livro de Urantia a parte 3 do livro de Urantia o Fernando falou ali que você quer falar foi você que colocou Fernando sim eu trabalhei com com educação ambiental aqui em Brasília por quase 15 anos um pouco mais e repisava muito essa questão e as pessoas tem a tendência de achar que não precisa que uma comunidade limpa não não impacta o meio ambiente eu acabei desistindo de ensinar essas pessoas eu continuo sendo ambientalmente correto mas é difícil educar as pessoas com hábitos que já vem arraigado de bom tempo e eles não querem realmente mudar os hábitos ambientais então eu lamento muito de não ter abandonado essa esse ministério de educação ambiental para as pessoas infelizmente é uma questão de tempo gente logo logo é só fazer igual a Suíça dar multa de 50 mil reais para quem não separa o lixo pronto todo mundo vai separar o lixo essa é a receita Sueli porque acho que de outro jeito se bem que já tem coleta de lixo seletivo então já é alguma coisa mas por exemplo Cuiabá eu também a gente mora um pouco lá um pouco aqui Cuiabá não tem é ridículo você não precisa separar o lixo lá nós separamos mas não é obrigatório lá tem bem que aqui também não é obrigatório mas pelo menos passa é fácil o lixo selené a gente fala de lixo que não é lixo eu falo até hoje lixo o reciclável e observa-se também que por exemplo tem cidades que estão não estão mais conseguindo viver no meio da poluição parece que a China tem um grande problema com poluição então eles já estão vendo que não tem como se afeta o meio afeta o meio ambiente que você vive como é que você vai viver no meio da poluição e como é que você vai viver no meio do lixão eu fico eu fico espantado Lília sabe tem uma uma conterrânea de vocês aí do sul que moram nos Estados Unidos no Alabama nos Estados Unidos e ela ela vive de catar lixo nos dumpsters nos Estados Unidos eu fico pasmado olha é tanta coisa que se joga fora as lojas quando termina a temporada de inverno verão eles jogam tudo as embalagens as caixas e mais caixas de coisas limpas novíssimas fora para renovar o estoque eu fico pasmado então essa brasileira vive disso eu fico pensando se fosse aqui no Brasil nossa faria uma festa mas lá ela já está rica já de pegar lixo limpo lixo americano vocês precisam ver que maravilha e ela ela revende ela dá para os vizinhos ela manda para aqui para o Brasil para o sul do país onde ela tem faz a reutilização faz a reutilização hoje em dia estão tomando essa coisa bom pessoal eu vou deixar vocês aí boa noite para todo mundo obrigado Lívia obrigado Lívia até a semana que vem que vem a gente manda as coisas aí até mais gente boa noite pessoal tudo bom que vem tchau 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 Obrigado.